Música Bom dia meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, já vamos começar esse daily vlog aqui no mercado Porque hoje vamos fazer um churrasquinho lá em casa O Reginaldo já tá aqui pegando carvão Bom dia meus amores! Hoje tem carne Carne Pra todo mundo E linguiça E frango E frango Então tá bom gente! A gente convidou hoje meus amores a família da Mari Vai a Mari, o William, a Isa Vai também a Anny e o José E o filhinho da Anny e do José A gente vai fazer um churrasco lá em casa O João tá perdido pelo mercado Ele já tá lá escolhendo a carne Ele tá lá no fundo E a Laurinha tá muito linda, gente Vocês já viram a Laurinha como ela tá linda? Mamãe, eu vim escolher meu presente pro dia das crianças Olha onde que ela tá, gente Todo interessado Ó, vem cá que a mamãe vai mostrar o que a mamãe vai dar de presente pra vocês Olha que lindo! É pra você, gente Vamos lá mostrar pro papai O seu presente pro dia das crianças Olha a cara dela Olha, eu ganhei uma vassoura Um rodinho E uma pazinha Né? Dá papai, filho E você vai dar de presente pro dia das crianças É, amor Você vai barrer? Vai barrer? Você vai barrer? Fala, papai É meu presente das crianças Onde você vai? Ela me coloca o presente, amor E aí, enquanto eu tava passeando com a Laurinha O Reginaldo e o João, ele já escolheram tudo que a gente vai precisar pro churrasco Eles pegaram aqui carne Aqui tem frango Isso aqui é coraçãozinho, né? Coração, coraçãozinho esse daqui Aqui tem dois pacotes de linguiça Aqui tem dois pacotes de pão de alho E aqui é o carvão O Reginaldo tinha pegado o carvão menor Mas depois eles trocaram por um maior, né? Pra dar E esse daqui é o brinquedinho da Laurinha, gente Eu já quero ver Ela brincando com isso aqui lá em casa Isso aqui ela vive pegando o meu moto E a minha professora pra varrer Então eu acho que ela vai gostar desse brinquedinho Ela vai brincar bastante lá em casa Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês A Laurinha, ela tá numa fase Que ela não quer ficar mais no colo dentro do mercado Principalmente dentro do mercado Porque ela quer fuçar em tudo Ela quer correr por esse mercado E aí eu já fico preocupada Com medo dela derrubar alguma coisa Ou alguma coisa pesada que vai machucar ela Aí a gente fica aqui dentro do mercado Que nem uns doidos correndo atrás dela Mas ela fala Mãe, eu quero correr Eu quero liberdade, né? Você tá mordendo suspeita? Isso é aquela carinha Tipo assim Mãe, me solta Gente, eu queria falar pra vocês Que agora eu tenho uma nova amiga Que ela vai ficar aqui no canal, gente Por alguns vídeos Eu não sei se vai ser um vídeo ou dois vídeos Mas ela não quer sair de perto de mim, meus amores Olha isso aqui É, gente Aquela famosa amiga que não quer desgrudar de mim Olha isso Mesmo passando maquiagem Ela não saiu, gente De mim Olha isso Hum, eu estou muito triste, né, filha? Vê, amor? E aí, já pegaram tudo? Já E o refrigerante? Só refrigerante pra minha mãe Pra nós E o suco pra mim, né? E o suco pra você Então bora lá pegar Tu é fome, hein, regional? Hã? Tu é fome, hein? Ninguém quer Ninguém quer Eu não quero É claro que eu quero Tu vai até na frente Falando por esse abatado Você percebeu, né? É, percebi Munda dos espertos Acho que o Reginaldo quer brincar também, gente Pra lá onde ele tá A Laurinha vai brincar aqui no brinquedinho dela E o Reginaldo tá lá Ainda lambendo os dedos ainda A Laurinha vai brincar no carrocero O Reginaldo ainda tá lambendo os dedos ainda A Laurinha vai brincar no carrocero Estamos em casa, meus amores O Reginaldo já adiantou aqui, ó Já acendeu a churrasqueira Pra já ir pegando a praza Aqui, ó O João colocou algumas cadeiras aqui pra fora Pra esperar o pessoal chegar A Laurinha, gente Como é sempre o horário dela dormir agora Entre meio dia e uma hora Ela já dormiu no carro Tá dormindo Coloquei ela aqui no colchãozinho E aí, a Ana e o José já chegaram Dá oi A Cícero tá aqui, ó E o Reginaldo Oi E o Reginaldo, gente Tá aqui na cozinha já Ele tá espetando O que você tá espetando? Os coraçãozinhos Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Estilo churrascaria Olha O Reginaldo tá bem adiantado Já arrumou tudo lá fora O João também O João também Já colocou todas as cadeiras no lugar Por aqui, amor Deixa eu ver o que é mais aqui O Franco, você vai colocar no espelho também? O Franco também Também Só a carne final Porque essa carne aqui é de grelha, né? Você já limpou a grelha Você deixou aquela grelha bem limpinha, né? Bem limpinha Ai, Cícero é muito deficiente Mas o fogo queima todas as bactérias Se não queimar, o nosso estômago queima Ai, entendi Uma coisa, gente, que eu mais gosto aqui no churrasco É aquele famoso pão de alho, gente Olha esse pão de alho, que delícia Hum Esse aqui é recheado de calabresa Uma delícia E aí, gente A Cícero, enquanto a gente for no mercado Ela fez aqui um arroz, ó Pra adiantar, olha só Quentinha Minha mãe é deficiente, pô Tô na Cícero e é deficiente É isso aí E agora É só esperar a Mário e o William chegar A Isa chegar Tá demorando, hein? Tá demorando Se eles demorarem muito Não vai sobrar carne para eles, hein? Cara, que vai? Se eles demorarem muito Não vai sobrar carne Oxi, filha Você não conhece na edição, não, né? Não, pode falar de novo Se eles demorarem muito Não vai sobrar carne para eles, entendeu? Ah, entendi Agora saiu Você vai matar nós Gente, o nosso churrasco não é só de linguiça, viu? Mas se fosse, é bom também, pô A carne tá sendo preparada ali no fundo, né? A carne? A carne Seria um pulo de pressão alta Os últimos serão os primeiros, hein? Quem disse, hein? Eu trago o pão Só faltava o pão para comer com a linguiça E eu acompanho com a linguiça O Reginaldo já tá com a linguiça Meus amores, chegaram aqui então Nossos últimos convidados Tudo bom, Liza? Olha só a infância do Reginaldo, gente Tomou pipa do João Reginaldo, você tomou pipa do menino, Reginaldo? Posso soltar? Você tomou pipa do menino? Eu já devolvo Você já devolve qual que é o seu? Olha aquele ali, ó Olha o tanto de pipa ali que tem, ó Não dá pra ver Dá fim Olha, gente Deixar uma carninha lá pra me soltar pipa, hein? Coitado do João, a cara dele Amor, faz tempo que eu solto um pipa, ó Olha Aí, é Não tivesse infância, não? Ele não teve infância, não E por que você tá falando, hein, José? Quase 30 anos nas costas Quase não Mais de 30 anos, hein, ó Quase 30 anos Os dois com mais de 30 anos, hein Nas costas Soltando pipa Tirou pipa da criança Só a cara da criança, gente Denuncia, gente Olha a cara da criança Gente Tá uma vergonha, viu? Olha na parca About to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place where we don't know About to see The world in action What we can be Live with no distractions We'll get away e vocês vão ver que a mamãe comprou que bonito pequinha que gostou filha você vai ver que linda olha a felicidade dela que a vassoura é nova vai filha vai aqui ó 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 bom dia meus amores gente acabamos de voltar agora hoje é domingo era dia de voltar aqui na nossa cidade e todo o brasil na verdade eu voltei no 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 reginaldo está concorrendo à presidência ele vai ser um bom prefeito viu prefeito e presidente presidente a presidência pensa numa fila que a gente enfrentou agora olha o tanto de carro não tem lugar para estacionar o carro a gente pegou quase uma hora de fila lá mesmo com a laurinha foi uma fila gigante agora a gente vai na onde vamos vamos comprar um frango para nós almoçar né ela está comendo meu boneco o que você está fazendo amor você também voltou ela voltou ela também voltou o reginaldo meus amores acabamos de chegar e a laurinha já foi passear lá falou oi oi você vai passear vai passear gente vamos ver lá a laurinha a moto a moto laurinha vai passear o que que você vai fazer onde você vai você vai passear com tio tchau 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 hoje está calor aqui gente então tá gostoso para dar uma volta mandado aqui brincar eu queria levar a laurinha na praia entendeu só que eu vou deixar o sol esquentar mais tipo dia que tiver mais quente aqui tá um ventinho ainda gelado mas tá tá um sol um sol gostosinho a gente não comprou frango meus amores porque porque é todo mundo de palhoça tava na rua gente tava uma fila mais uma fila não tinha onde parar o carro e também parece que todo mundo tá com vontade de comer frango então a gente ia esperar umas duas horas para comer frango e minha mãe quando eu cheguei a primeira coisa que ela falou falou assim para mim é e aí comprou frango eu falei mãe não deu para comprar e eu acho que ela tava com vontade de um frango você tava com vontade de um frango tava tava não tô você tá tô mas sábado eu prometo não sexta-feira acho que abre aí eu prometo você como eu vou comprar dois frangos só para a senhora tá bom tá e aí eu e você votou para quem eu não voto mas tem que votar mãe não eu não voto mais tem que votar você tá tão bonita uma pele macia sedosa mãe não é cheia de ruga que tem ruga está com os pés de galinha que que é isso mãe não é ruga mesmo é ruga mesmo mas todos nós vamos ficar com ruga um dia entendeu e a a Anny tá aqui ó eita mulher trabalhadeira gente olha só que o fogão não trata aqui nos meus eletros né meus amores quando eu falo para você que a Anny passa mais tempo na cozinha entendeu do que na casa toda não é mentira ela ama cozinha gente ela faz comida ela lava e quer fazer um monte de receita agora com o caderno da minha mãe ela fica toda hora funcionando e o que que ela quer o que que ela vai fazer entendeu só que hoje meus amores não teve o frango né mas não vamos ficar por baixo olha só sabe a carne que a gente comprou ontem lá no churrasco sobrou um pacote fechado gente então fazer uns belos de uns bife para nós almoçar pode ser amor vou falar uma coisa você inventa e tudo que você inventa você faz é delicioso maravilhoso maravilhoso entendeu ficaria mais maravilhoso se você fizesse um bolo alguma coisa para tomar café da tarde né tipo vai lá e vê assim no caderno da minha mãe mas tu tá folgado né não é para a gente filmar para mostrar entendeu hoje eu tô de folga hoje vou assistir minha série que série gente vou falar uma coisa para vocês a minha mãe eu também tô a minha mãe eu e a anna a gente tá viciado numa série aí qual que é a série que é coisa de você que não sabe é tudo que acontece dentro do hospital entendeu gente vou te falar a minha mãe a minha mãe chorou a anna chorou eu fiquei só observando eu vou chorar também reginaldo 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 na série só me emocionei quando o dany morreu quando o dany morreu entendeu porque o dany era um paciente entendeu e gente assiste eu não vou nem contar você que não conhece essa série a gente vai deixar aqui na descrição a gente começou a assistir há pouco tempo mas já estamos na quinta temporada gente é muitas emoções e a anna então a gente a dona a minha mãe a dona a minha mãe você gosta da série mãe gosto e gosto você vai dormir tarde né só assistindo a série né e você até chorou também né mãe chorei chorei e tem cenas ainda que eu vou chorar que eu sei gente pra você ver né eu tô chorando mesmo você que não conhece essa série a gente vai deixar aqui embaixo você que conhece você sabe como que é boa essa série e vamos lá anny bora vocês acreditam que enquanto eu estava fazendo almoço o reginaldo saiu com a laurinha e ele foi lá em cima soltar pipa gente ele levou a laurinha o josé tinha ligado para ele falou que estava ali na esquina e ele foi lá pegou a laurinha e foi lá porque como eu estava fazendo almoço não ia dar para não ficar com a laurinha então acho que ele deve estar brincando lá com ela e soltando pipa ao mesmo tempo e aí eu já fiz todo o almoço vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui gente ó foi bem rápido ó nosso almoço hoje tá simples mas tá uma delícia aqui gente tem um arroz temperado peguei e fiz um arroz eu temperei ele com cenoura com carne com bacon pimentão alho cebola tempero tá uma delícia gente ó coloquei colorau tá bem bonito e aqui tá os bifes que eu falei para vocês que eu cortei ó eu só não fritei ainda porque eu vou deixar para fritar a hora que o reginaldo chegar e a gente for almoçar porque senão ele vai ficar ali esfriando e aí não fica tão bom e aqui eu fiz também ó um pouco de coração ó porque que eu fiz esse coração ontem por causa do churrasco sobrou esse daqui que já estava descongelado e temperado e aí para mim não congelar ele de novo eu peguei como ele já estava temperado fritei ele refoguei ele bem gostoso com cebola alho e alguns temperos e ficou bem gostoso então meu almoço hoje vai ser isso gente tá simples mas tá tudo bem temperadinho tudo feito com amor tudo uma delícia agora estou até cansada agora tem que lavar essa louça aqui ó porque é a louça que eu acabei sujando para fazer o almoço então vou lavar a loucinha aqui enquanto o reginaldo não chega e a hora que ele chegar vai todo mundo almoçar vocês nunca mais vão ver uma cena dessa gente o Reginaldo está soltando pipa com a Laurinha no colo eu não acredito eu não acredito eu não acredito a bichinha no colo Reginaldo estou ensinando ela a soltar pipa oh judiacião amor de Deus a mamãe veio buscar você já cortei dois e aparei em um deixa eu ver a cara dela fala para a mamãe que está brincando papai você está gostando filha eu cortei dois pipa eu cortei dois pipa mamãe eu quero ir com a minha mamãe vou almoçar? para não fazer tchau